A inteligência artificial pode substituir o humano nas artes? Robôs podem fazer arte à inteligência artificial e criativa para quem devem os direitos autorais. As inteligências artificiais podem revolucionar o mundo das artes, mas com quais consequências ainda não se sabe, por redação com o DW de Nova York. Dois eventos recentes chamaram a atenção da esfera cultural mundial. O cantor austriano Nick Cabe se posicionou contra uma música gerada por uma inteligência artificial e há no estilo de Nick Cabe. Robô Aida causou o volúcio da Bienal de Artes de Veneza, 2022. Besteira, disse Cabe, e vale a pena ouvir seus argumentos. Quais, simultaneamente, três artigos dos Estados Unidos entraram com a mansão coletiva contra várias empresas de inteligência artificial. A crítica deles rouba o profano de ideias. Não há dúvida que a inteligência artificial está abrindo o caminho do mundo da arte. Com quais consequências ainda não se sabe. Os artistas já estão preocupados com a autoria das obras. O mercado de artes faz seus primeiros negócios com a arte de inteligência artificial e obras geradas por computadores já estão enchendo as exposições de museus. Muitos já se perguntam como a inteligência artificial mudará a expressão da própria criatividade. A robô Aida causou o volúcio da Bienal de Artes de Veneza, 2022. Como a primeira artista robô humanoide do mundo, ela desenhou e pintou com a ajuda de inteligência artificial. Câmaras em seus olhos examinam a área. Algoritmos processam as informações e permitem que o braço robótico redesenhe retratos de pessoas. O criador de Aida, o brinca tânico Aida Emilia, a desenvolveu como equipe de cientistas de computação especialista em robótica e designer. Cada uma das obras da Aida é única, mas também criativa. arte feita por robô. O Vitra des Ardes, museu da cidade alemã de Uell, em Rhein, chamou de sua exposição atual de Relo Robote, o termo de relação entre homem e máquina. O que interessa é fundamental às pessoas sobre robótica e inteligência artificial, acredita a curadora Amelie Klein é antigo desígnio humano de brincar de Deus. A exposição apresenta bem um robô que escreve manifesto. Esse robô é estúpido como uma porta. Ele conhece três idiomas, vocabulário, gramática, sintaxe, mas não entende o que está escrevendo, disse Klein. Agência de Banco de Notícias de Ostecher, UL, DW. O sonho de um ser artificial também desempenha um papel importante do cinema impulsionado pelo fascínio e pelo medo de robôs, filmes de androides e inteligência artificiais. Filmo de ficção científica de Metrópolis, 1927 e Blaine Brunner, 1982 e Matrix, 1989 são bons exemplos disso. Mas a linha entre inteligência artificial e criatividade humana é tênue. Será que as máquinas finalmente desvendaram um dos últimos mistérios do nosso mundo tecnológico, a capacidade de sentir emoções e convertê-las em arte? A máquina não pode sentir emoções, diz Mateo Klias, diretor de Vitra Desardem Museum. Isso não mudará no futuro próximo. O cantor australiano Nick Cave também está convencido disso. Um fã o confrontou com uma música gerada por inteligência artificial no estilo Nick Cave. A canção sem título consiste em três estrofes. O refrão se traduz como Eu sou o pecador, eu sou o santo, eu sou a escuridão, eu sou a luz, eu sou o caçador, eu sou a presa, eu sou o diabo, eu sou o redentor. Cave reagiu duramente. Durante a inteligência artificial pode ser capaz de escrever um discurso sem mão, mas não uma música real. Suas canções surgem do sofrimento da complexa luta humana e interior por trás da criação criativa. A inteligência artificial não tem isso a oferecer. Alguns últimos não sentem dados, não sofrem, diz Cave em seu site. A obra do robô é leiroado. Quando o Rembrandt Novi em Folha apareceu em Holanda em 2016, ele saiu de um computador pintado no estilo do mestre holandês, criado com inteligência artificial imitado com dados de 346 pinturas reais de Rembrandt, calculadas por inúmeros algoritmos que uma equipe de programadores publicitários, cientista da Deft University of Technology e especialista de inteligência artificial da Microsoft ensinaram. O que, programas de inteligência artificial como o MIDE, JOURNALY, DAR-E e ESTABLIN DIFUSION, pode fazer no campo das imagens, a inteligência artificial ChatGPT, desenvolvida pela OpenAI, pode fazer com textos, conduz, conversa, responde a perguntas e escreve textos de todos os tipos. Professores de escola e universidades relatam que os alunos também estão usando cada vez mais o software. em 2018, uma obra de arte gerada por inteligência artificial, atenção, respeitável sucesso de vendas pela primeira vez. A pintura Edmond de Belabai, pintado por algoritmo que já havia sido alimentado com 15 mil obras de diferentes épocas, foi deroado pelo Christian de Nova York por 433 mil dólares. O autor, o coletivo criativo francês Obivios, inventou uma árvore genealógica da família Beramai, colocou a obra em uma moldura dourada e, em vez da assinatura do artista, acrescentou no canto de uma fórmula algoritma quem é o autor. Mas quem detém os direitos de uma obra gerada por uma máquina previamente treinada com milhões de imagens e textos protegidos por direitos autorais? De quem é a criação criativa, a realização intelectual única? Quem é o autor? A inteligência artificial? Os programadores? Por que não? Picasso, Rembrandt, Van Gogh e companhias de artistas escritores com as obras fornecem os dados para a máquina? Matheu Kriens, diretor da Vitra Design Busel, não acredita que a inteligência artificial pode substituir o aspecto emocional da arte e da criatividade. Vincent Brits, diretor de arte e professor de Berlim University of Art. No entanto, compara a situação atual com a transição da pintura clássica para fotografia via resistência. As pessoas diziam, isso não é arte, isso é uma foto, isso é prágil. Então, fotografia se estabeleceu como uma forma de arte e acho que será semelhante com a inteligência artificial de Smith, a DW. Enquanto isso, três artistas, Sarah Anderson, Keller e Mark Kerman e Carla Otis, entram com uma ação coletiva dos Estados Unidos contra Stabilitai, a inteligente artificial, Midjourner e Derby on Art. Elas exigem indenização e uma liminar para evitar danos futuros. Em seu site, o advogado Deras, Matheo Bouterec, escreve que o processo é mais um passo para tornar a inteligência artificial justa e ética para todos. Até lá, ao que parece ainda um longo caminho a percorrer. Agora, até lá. Obrigado.